Infelizmente a gente sabe que nem sempre o banco consegue liberar um limite de crédito para seus clientes. E não seria diferente com a Nubank, existem sim alguns fatores que podem impedir com que a Nubank libera limite de crédito para você. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, eu sou Augusto Ramos e seja muito bem-vindo ao canal TechWoodBR, seu canal de dicas, tutoriais e finanças aqui no YouTube. Lembrando que a gente tem um canal que fala somente sobre assuntos financeiros. Eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição para você se inscrever se você gosta de estar sempre atualizado sobre esses assuntos. Um dos principais fatores que impede que a Nubank faça uma liberação de limite de crédito para você é exatamente aquilo que ela mais te informa na hora que você solicita um limite de crédito, o seu histórico de crédito. Se você tem histórico financeiro negativo com atraso em pagamentos ou dívidas não quitadas, isso pode ser exatamente um obstáculo que você está tendo para que a Nubank libere limite de crédito para você. Mas calma aí que isso daí também não vai tirar sua chance em 100% a Nubank te liberar um limite de crédito. Eu mesmo recebi o meu limite de crédito, o meu primeiro limite de cartão de crédito da Nubank quando meu nome estava sujo. Então é possível sim que mesmo estando desse jeito, a Nubank ainda libere o limite para você. Mas como eu falei para vocês, esse daí é um dos principais obstáculos que vai te impedir de receber o limite de crédito da Nubank. Afinal de contas, se você não está conseguindo administrar suas próprias finanças, como é que você vai conseguir administrar um dinheiro a mais que você não conta? Que é o empréstimo do cartão de crédito. Esse empréstimo vem para você, que é o limite do cartão de crédito é um empréstimo, um dinheiro a mais do que você tem. Digamos que você tenha seu salário e mais esse empréstimo. E você não está dando conta de administrar, pagar suas contas direitinho com um valor que você já tem em mãos, que é seu salário. Imagina só com o limite de cartão de crédito emprestado para você. Como é que você vai conseguir conciliar essas dívidas uma vez que ela pode até dobrar com o limite do cartão de crédito. Então esse é o primeiro fator que a própria Nubank já deixou claro que isso te impede bastante de receber limite de crédito. E aproveitando o gancho que a gente falou sobre salário, isso daí é o segundo fator que vai te impedir de receber limite de crédito da Nubank. Uma renda baixa. Se sua renda não é compatível com o limite que você solicitou para a Nubank, é muito óbvio que ela não vai te liberar um limite. Se você está pedindo R$ 2 mil de limite para a Nubank e você coloca lá nas informações de renda que tem nas configurações que pode ser mudado isso, pelo próprio aplicativo da Nubank você pode atualizar. Se você informou lá que ganha R$ 1 mil e está pedindo R$ 2 mil, é óbvio que seu limite não vai ser liberado. Isso deixa bem claro que você não vai ter condições de pagar, afinal de contas sua renda é menor do que o valor que você está solicitando. Então acessa as configurações do aplicativo da Nubank, vai lá e olha a informação que você colocou como salário e solicita sempre um limite mais baixo. Muitas vezes a Nubank vai te dar um limite maior do que você está pedindo. Isso é um limite compatível com essa renda, é claro. Eu sei que a gente está falando sobre coisa que impede a sua liberação de limite, mas aproveitando o gancho, uma coisa que vai facilitar a sua liberação é exatamente isso. Ter como comprovar a sua renda. E uma maneira mais simples de comprovar a sua renda é fazendo a portabilidade de salário para a Nubank. Trazendo o seu salário para a Nubank, você recebendo pela Nubank, é uma forma nítida de você comprovar para ela que você recebe exatamente o que você informou lá nas configurações do seu perfil. Isso se encaixa exatamente no nosso terceiro fator, que é a documentação incompleta. Você tem que verificar lá nas informações de perfil, nas configurações de informação do seu perfil. Você tem que olhar lá se essa documentação está corretinha. Verifica lá nas configurações da Nubank em editar dados de perfis. Vê lá se o seu número de telefone está correto. Seu endereço está corretinho, certinho, bem completo, não está faltando nada. Porque é óbvio que o seu endereço é seu comprovante de residência, então verifica se está corretinho. Verifica também se os dados complementares estão faltando alguma coisa. Eu particularmente tive um problema com isso na minha liberação de limite, porque os dados complementares, na hora que eu fiz minha conta, eu informei que eu era casado. Porém, eu não informei o CPF da minha esposa. Então, depois que eu fiz a correção e coloquei o CPF da minha esposa, eu recebi mais uma liberação de limite para mim. E isso já fazia um tempo que não liberava. Então, foi muita coincidência que logo depois da correção, houve essa liberação de limite para mim. Ou seja, dados incompletos nas minhas informações que são enviadas para o banco. E isso é óbvio, não passa segurança nenhuma para ninguém. Lembra também de verificar em renda mensal se sua renda está exatamente compatível com, por exemplo, a sua portabilidade de salário, se você está recebendo dinheiro do seu salário pela Nubank. Além disso, outros fatores que podem influenciar também nessa não liberação de limite para você é uma coisa tão simples, mas que ninguém presta atenção. É óbvio o seu comportamento de gasto dentro do roxinho. Cara, isso daqui é tipo uma pegadinha. Você liga só, você recebe mil reais aí, mas todo mês o seu dinheiro não dá para pagar as contas que você paga pelo próprio aplicativo. Isso significa que você está administrando mal o seu dinheiro. E todo esse histórico, a Nubank basicamente joga na sua cara quando você solicita o limite de crédito. Quando você solicita o limite de crédito, eles informam que eles ainda não têm dados suficientes para te liberar o limite de crédito. O que basicamente acontece é que os dados que eles estão coletando de você é o que você faz dentro do seu roxinho. Porque nenhum banco tem a informação de gasto, dívidas, cartão de crédito que você tem em outro banco, a não ser que você faça o Open Finance. E sobre isso a gente já explicou em outro vídeo, que é isso aqui, você pode estar assistindo, tá? Esse vídeo a gente explica o que significa Open Finance, que é o compartilhamento de informações entre bancos. Então caso você queira assistir, depois desse você assiste ele. E a última onde não vem os eficazes, foi o que eu citei agora há pouco, você solicita demais limite de crédito na Nubank. Toda pausa que a Nubank dá, você vai lá e solicita limite de crédito. Isso passa primeiramente um ar de desespero e também não é assim que funciona, né? Só porque você solicitou que a Nubank vai liberar limite. Geralmente a Nubank libera limite automaticamente, quando você vai olhar o limite já está lá na sua conta. Se você já tem um limite de crédito, é só dar uma conferida que muitas vezes ela aumentou algum pouquinho, que às vezes passa imperceptível para você. E por fim, é importante lembrar que a Nubank se preocupa com sua própria segurança financeira. Então ela não vai ficar jogando limite de crédito na mão de qualquer irresponsável. Ela não quer quebrar, né? Mesmo tendo muito prejuízo o tempo todo. Então assim, o que você pode fazer para acelerar esse processo de liberação de limite, a gente já falou nesses vídeos aqui que vocês estão vendo aqui do lado. É só clicar em um deles aí e assistir. Deu certo para muita gente, inclusive vocês podem ler os comentários. Enfim pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo sucesso. A gente espera aqui no próximo. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau.